Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda E galera, hoje eu vou falar pra vocês o que eu faço pra cuidar do meu cabelo, gente Contra o seu livro, gente, ele tá bem definido assim, tá bom, gente? Quando você passa a mão assim, ó, parece até aquele livro que encaixar mais, galera Sabe que o cabelo é bem curtinho, né? Tá bom, gente? Ele bem cheinho Bom, gente, o que eu faço, gente? Esse shampoo aqui, Detox, gente, deu bastante brilho no meu cabelo, gente Mas então, vocês que tem o cabelo encaixado É, gente, eu vou testar, passar um creme online no meu cabelo Pessoal, eu passo online lá Bom, galera, esse é o vídeo, galera Bora começar a fazer o vídeo, tá bom, gente? Gente, meu cabelo tá assim Pois é, galera Mas então, gente, você não tem o seu tipo de cabelo, né, gente? Mas bora pro vídeo Gente, agora eu vou mostrar o que eu faço pra fazer essa mistura no meu cabelo, gente Então bora lá E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí